E é isso pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Mulher Primeiramente eu ia falar sobre Nimona, que é uma história de uma menininha que é uma metamorfa Só que eu não tive um Dia Internacional da Mulher muito bom, ainda tem muito preconceito, ainda tem muita piada E aí eu resolvi mudar um pouquinho o tema e falar sobre o papel da mulher, o lugar da mulher Que é bem aquilo sim, aonde ela quiser e da forma que ela quiser, assim como Nimona Infelizmente muita gente acha que o Dia da Mulher é um dia para parabenizar, é um dia para enaltecer a mulher Para mostrar como ela facilita a vida do homem, quando na verdade não é isso Na verdade é só para a gente relembrar que ainda existe muita desigualdade, ainda existe muito machismo Ainda existe muita coisa errada que a gente precisa lutar para tentar igualar um pouco mais as coisas Infelizmente a violência é diária, ela é real, ela silencia, ela humilha, ela maltrata, ela machuca Lembrando que psicologicamente e fisicamente E pior, ela mata muita mulher e a gente precisa mudar isso, minha gente Porque não tem acabamento de uma coisa dessa, não tem em pleno século XXI uma coisa dessa acontecer Até ontem já saíram alguns vídeos, diversos vídeos de mulheres maravilhosas aqui desse booktube Eu já pensei em fazer que nem a Raquel, em falar nomes de mulheres muito importantes em várias áreas Seja na música, no cinema Mas não é muito bem o que eu queria Então eu vou deixar também alguns links aqui embaixo de alguns vídeos que eu já vi Que saíram essa semana, que merecem ser vistos Apesar da gente já ter uma representatividade mínima, eu acredito ainda que seja muito pouco Tem mulher no cinema? Tem, tem mulher na literatura? Tem, tem mulher na música? Tem, tem mulher em todas as áreas das artes Mas a porcentagem ainda é muito diferente Na verdade fica um apelo aqui pra que a gente consuma mais, que a gente produza mais E que as coisas fiquem um pouquinho mais iguais Por outro lado eu fico um pouquinho feliz em pensar que a gente tem nomes incríveis de mulheres maravilhosas Que já estão atuando e tamo aí, tamo produzindo e vamos... o negócio da aula Tamo engateando, mas vai dar certo A ideia de hoje é que a gente reflita um pouco sobre isso Homens ou mulheres, porque sim, ainda tem mulheres que pensam assim, infelizmente, que é o mais grave E a gente pensa um pouco sobre o lugar da mulher, a voz da mulher Que a gente respeite, principalmente que a gente tenha empatia Porque essa é uma palavra chave aqui É uma palavra chave A gente precisa entender, a gente precisa ouvir E entender que as vozes existem e elas precisam ser respeitadas Elas precisam ser ouvidas, principalmente A quarta-feira eu refleti muito sobre isso Eu até comentei que os homens na verdade precisam parar um pouquinho De falar em mimimi Ou reclamar, ou fazer piada Ou levar pro humor Uma coisa que realmente não é engraçado Porque de algum lugar a gente tem que começar Assim, a tentar mudar A tentar ter uma igualdade maior E eu acho que o reconhecimento Pode ser o início ali Você reconhecer que realmente existe violência Que realmente a mulher Ela é tratada como inferior na nossa sociedade Dado o primeiro recado Eu vou puxar um pouquinho o peixe pra literatura Porque, afinal de contas, é o nosso tema principal aqui Eu vou deixar também, como dica Os vídeos de Tati Leite e de Bruna Miranda Que falaram muito bem, né Na quarta-feira, um pouco sobre a mulher na literatura E vale muito a pena serem vistos Eu vou deixar aqui embaixo os links No vídeo de hoje, eu resolvi Meio que dar uma incrementada Trazendo alguns combos de estereótipos Que eu estou cansada de ver Esse foi um vídeo feito por Yara Que tá dentro do projeto Mulheres para Ler E eu vou dar uma adicionada aqui Em alguns estereótipos que eu Não suporto mais Que precisam... Gente, precisam parar um pouquinho Precisam, vamos refletir sobre isso O primeiro estereótipo que eu estou cansada de ver É uma menina nerd Que ninguém tá nem aí pra ela E aí, de repente, o cara Mais gato da turma ou da escola Tem olhos pra ela Ela se apaixona E acha Aí tem o plus Acha que amar é sinônimo de sofrer Apesar de sofrer Parece uma música Acho que é uma música, né Gente, não dá mais isso Porque as mulheres precisam ter voz Elas precisam amor próprio, minha gente Amor próprio é a palavra, entendeu Além disso, eu não acho não Que amar é sinônimo de sofrer Apesar de parecer uma coisa muito bonita Eu acho que as pessoas precisam ser felizes Precisa, porque a gente tá aqui na vida pra ser feliz Então se tá sofrendo tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Porque tá ali num relacionamento que não é muito legal Né, então a gente tem que repensar um pouquinho isso E ver se é realmente esse tipo de personagem Que a gente quer se ver, né Que a gente quer tentar se ver E eu acho que não é o caminho Outro estereótipo é aquela mulher que Pra ser foda ela tem que ser masculina Não faz sentido nem um pouco isso Isso é de caso pra caso, pelo amor de Deus, né As mulheres estão aí com suas mais diversas vozes Todas em qualquer circunstância Podem sim ser fodas O plus desse estereótipo é Aquela amiga do protagonista Que pra ser amiga, só amiga Ela tem que ser meio básica, assim Ser um pouco masculinizada, alguma coisa assim E gente, não faz sentido Porque homens e mulheres não podem ser Somente amigos, em qualquer circunstância, né Geralmente ela é tratada como brother É o brother, além do protagonista Porque ela não é muito feminina Então não podemos colocar eles como um par E sim vão ser só amigos E pra eles serem amigos ela tem que ser assim Também é uma coisa que não faz sentido Você falar não faz sentido isso Não faz O terceiro estereótipo eu acho que é o mais complicado Pra mim, pelo menos É aquela mulher que está com uma falta de sentido na vida Até ela achar um homem O plus aí é que aquela mulher Dona de si Foda Personagem incrível Só que ninguém tem olhos E ninguém quer porque ela Enfim, é solteira E não tem um homem na vida dela E você fica Gente, e detalhe Ela se acha inferior por isso Porque é pior Porque ela não se enxerga Ela não sabe do poder dela Às vezes na vida real assim É Só que a gente tem que perceber Que não precisa ser Então por que não fazer um personagem que é dono de si Que se reconhece como dono de si Onde as pessoas possam se enxergar nesse personagem, né? Porque vale a pena lembrar que tudo isso na literatura É pra que as pessoas se vejam representadas Que elas se sintam representadas Na verdade esse é o grande sentido de tudo Queria ressaltar também aquele ponto de que Livros com protagonismo feminino Não são feitos somente para mulheres Isso é uma coisa muito séria Porque o protagonismo masculino A gente sabe que é Infinitamente superior E mulheres leem esses livros Então por que a gente não pode fazer o inverso, né? Vamos parar um pouquinho pra pensar sobre isso também Esse é mais ou menos o meu recado de hoje Lembrando, vamos ler mais mulheres Vamos tentar reconhecer mais, né? O papel da mulher Vamos tentar igualar mais as coisas Vamos tentar respeitar um pouco mais Vamos tentar ser um pouco mais empático Pra tentar construir um mundo um pouquinho mais empático Porque está muito difícil, minha gente Muito difícil E pelo amor de Deus Fala aqui embaixo o que você acha de tudo isso Se existem outros estereótipos que você também não aguenta mais Conselho, não é nenhum pedido É um conselho para os homens Ouçam mais Antes de interromper Antes de calar Antes de se colocar como protagonista na fala de uma mulher Ou desmerecer a voz dela Ouça Ouça Cada vez mais E tente entender E mulheres eu sei que a gente ainda está engatinhando Ainda tem muita coisa a ser conquistada Todo mundo sabe disso Mas é importante que a gente tenha cada vez mais consciência Sim Dessa voz E que, lembrando Realmente a gente pode fazer o que a gente quiser Vamos passar essa mensagem adiante Ai, muita, muitas coisas Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar um like Se gostou da mensagem Compartilha ai Para que mais pessoas tenham conhecimento disso Vão espalhar ai essa ideia Se não for inscrito Vai conhecendo a Alphandos Lararo aqui pela primeira vez Se inscreve Fica ligado em tudo o que acontece por aqui Valeu! Dado o primeiro recado Eu vou puxar um pouquinho para a literatura né Porque afinal de contas Obrigado!